Tô preparada ainda pra esse momento, né? Daqui a pouco ela tem que ir pra casa, infelizmente. Não tem jeito. E você vai ficar aqui? Infelizmente, né? Não tem jeito. Queria muito ir pra casa com ela, cuidar dela, dos irmãos dela. Deixar os irmãos doidos pra conhecer ela, até agora não conheceu. Um momento muito difícil, doloroso. A pequena Lara completa seis meses daqui a pouco. A convivência diária com a mãe não poderá mais existir atrás das grades. Angústia amenizada por ações de humanização. Na penitenciária feminina de Cariacica, mães e filhos contam com uma galeria toda adaptada. Na minha casa eu não teria, né? Eu não teria como dar esse conforto pra ele. Muito bom o berçário aqui no presídio. Um berçário com sala de amamentação, quartos decorados, brinquedoteca, móveis e enxovais personalizados. O quartinho dos sonhos de muitas mães. É direito da mãe conviver com o filho. E ainda mais, a lei protege o direito do filho conviver com a mãe. Mas aqui na penitenciária feminina de Cariacica, as ações estão acima das ordens legais. Os projetos são implementados por uma questão de estadania, social, de direitos humanos mesmo. Tanto é que praticamente todos esses móveis aqui são doações. Você estar num ambiente desse descaracteriza a questão da prisão. Então você consegue estimular a amamentação, você consegue estimular que as mães tenham um olhar diferenciado pra criança. Que elas consigam acolher esse bebê porque estão sendo acolhidas também. Então isso é importante, porque o nosso foco principal é a primeira infância. Criar memórias afetivas. Registrar os primeiros meses de vida. Nessa sala, também dentro da penitenciária, essas fofuras ganham um ensaio fotográfico profissional. O pequeno Cauã faz até pose pra câmera. A lindeza da Helena também aproveita. E olha aí o Davi Lucas, relaxando ao som dos cliques da máquina fotográfica. A gente vai ter lembrança dele quando pequeno. Talvez na rua a gente nem teria umas fotos tão lindas assim, né? Porque as condições, às vezes, não permitem. Trabalho voluntário da fotógrafa Luana. Por mais que seja uma ação voluntária, que eu não tenho retorno financeiro, mas o retorno sentimental é muito grande e fazer o bem vale a pena. É recompensador. No pátio das visitas, as crianças agora também podem se divertir. De 15 em 15 dias, elas vêm visitar as mães reclusas. Jéssica tem mais dois filhos pequenos, além da Helena, de três meses. O parquinho trouxe vida pra todo mundo. É um momento, assim, que não fica tão constrangedor, né? Tanto pra mim, quanto pra eles, quanto pra minha mãe, né? Eles têm mais interação, interagem com outras crianças. Então, assim, é bem legal. Pra tirar essa memória afetiva ruim dessa criança, que muitas das vezes quer levar a mãe pra casa e não consegue, sai chorando daqui, elas hoje vêm pra brincar com as mães. Quando você gera um cuidado, você percebe que esse cuidado, ele vai se reproduzindo. Porque muitas mães relatam que não tiveram essas condições. Então, você tratar desse cuidado no sistema prisional, eu acho que é a nossa maior recompensa.